Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira, vocês estão aqui no Rede Rafa, que hoje tá em clima de carnaval, pois é. Feriado de carnaval tá aí, algumas pessoas ainda estão trabalhando, outras já estão aí pulando todos os bloquinhos da cidade. E aqui no canal nós vamos relembrar os carnavais mais marcantes que tiveram em nossas novelas. E é um tema que a gente nunca abordou aqui no Rede Rafa, então não sai daí que após a vinheta eu vou contar tudo pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. E antes de começar a nossa folia aqui no vídeo, aquele recado de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. E caso você já seja inscrito, dá uma conferida, vê se o sininho tá ativado em todos, pra você não perder nada do que pintar aqui no Rede Rafa. E o carnaval, mais uma vez, tá aí na praça, dessa vez sem pandemia, nem nada, temos aí desfiles, bloquinhos, enfim. Com tudo que o carnaval tem direito, quem gosta se diverte, quem não gosta apenas fica em casa e aproveita o feriado. E é claro que a maior festa popular do mundo não poderia deixar de ser abordada também nas nossas novelas. E eu vou listar aqui os carnavais mais marcantes que já passaram pelos folhetins brasileiros. Começando lá em 1979 em Pai Herói. E o desfecho da trama clássica de Jeanette Clare se passou durante o carnaval, pois é. E tivemos dois acontecimentos marcantes na novela. O primeiro foi a personagem da Ana Preta, interpretada pela Glória Menezes, desfilando pela Beija-Flor de Linópolis. Toda linda, sorridente, e uma cena que marcou a teledramaturgia brasileira. E é claro, o último capítulo de Pai Herói. Enquanto isso, o vilão da trama, o Baldarati, interpretado pelo Paulo Altran, tem que fugir às pressas da polícia. E não deu nem tempo que ele acabou fugindo vestido de Pierrot. Agora convenhamos, quando a gente fala de carnaval em novelas, é impossível não vir na mente dos noveleiros o seguinte trechinho. Alô, alô, baixada, desuditado, quem espera sempre alcança. Pois é, quem é noveleiro de verdade sabe que eu estou cantando o hino da escola Unidos de Vila São Miguel, lá de Senhora do Destino, que embalou o desfile em homenagem à Maria do Carmo e toda a sua trajetória. Hoje, a escola de samba Unidos de Vila São Miguel vai fazer uma homenagem à Senhora do Destino. Que beleza de homenagem. Ah, Senhor, obrigada, Senhor. Obrigada. Vai ser um desfile de alegria, uma festa de muita emoção. E enquanto a escola de samba Unidos de Vila São Miguel, comandada pelo inesquecível Giovanni Improta, e Maria do Carmo, Dirceu, e todos os seus filhos e entes queridos, comandando esse lindo desfile, estavam lá na Marquês de Sapucaí. Quem estava sambando na casa da Maria do Carmo? E a gente já percebeu que o Agnaldo Silva gosta bastante de colocar o carnaval em suas novelas, e principalmente, colocar uma escola de samba fictícia em suas tramas. Em Duas Caras, por exemplo, a gente tinha a escola de samba Nascidos da Portelinha, que, obviamente, também contou com o desfile no carnaval, e tendo o Juvenal Anteno, personagem do Antônio Fagundes, como tema principal do enredo daquele ano. E destaque também para Gislaine, a personagem da Juliana Alves, que saiu à frente da bateria da escola naquele desfile. E uma outra novela de Agnaldo Silva, que também teve o carnaval retratado, foi Império, com o desfile da escola União de Santa Tereza, que, assim como aconteceu em Senhoras do Destino, em Império, União de Santa Tereza abordou a história e trajetória do seu personagem principal. Estamos falando do Comendador e toda a sua saga, que foi retratada na trama. Porém, esse desfile da União de Santa Tereza não terminou muito bem. Isso porque o evento acabou culminando na morte da Cora, que acaba salvando a vida do José Alfredo de um atirador mascarado, acaba levando o tiro no lugar do Comendador e falecendo posteriormente. E nem só de festa, samba, purpurinas e muita alegria, vivem os carnavais nas novelas. Pois é, gente. Em Felicidade, a personagem da Tuquinha, que era a porta-bandeira da escola de samba da Mangueira, acabou sendo assassinada no meio do desfile pelo seu ex-namorado violento e ciumento, Tid. Com esse acontecimento trágico, Manuel Carlos quis fazer uma alusão ao livro A Morte da Porta Estandarte, de Aníbal Machado. E, consequentemente, um aviso, um alerta, para o que hoje chamamos de feminicídio. Mas não vamos encerrar esse vídeo com esse clima baixo, esse clima pesado, esse clima trágico, não é mesmo? É carnaval, é folia, é festa. E vamos relembrar os primeiros capítulos de Segundo Sol, que também se passaram no Carnaval de Salvador. Pois é, o protagonista, Beto Falcão, hitmaker do Axé dos anos 90, arrastou multidões em seu trio elétrico, lá no primeiro capítulo da trama de João Manuel Carneiro, com o seu hit Axé Pelô. E as cenas, obviamente, foram gravadas no Carnaval de Salvador. E um ano mais tarde, em 2019, tivemos aquele que foi um dos mais lindos desfiles que nós já vimos nas novelas. O desfile da Unidos, de bom sucesso. Mas não especificamente o desfile da escola em si, e sim o desfile da Paloma e do seu Alberto, de mãos dadas, sambando e brincando na Marquês de Sapucaí. Vale lembrar que essas foram as primeiras cenas rodadas para a novela, lá em fevereiro de 2019, durante o Carnaval daquele ano. E essas cenas só foram exibidas no final da novela, em janeiro de 2020. Ou seja, já no começo, já mesmo sabendo que seriam as últimas cenas da novela, ali a gente já pôde perceber a conexão fortíssima da Grazi com o Antônio Fagundes, ali, num profissionalismo, enfim, numa química imensa de amizade, de cumplicidade, que resultou nessa cena belíssima. E antes de encerrar esse vídeo, vale citar já também a participação do Luiz Lourenço no Trio Elétrico da Ivete, lá no Carnaval de Salvador também. Provavelmente essas cenas serão exibidas ainda essa semana, durante o Carnaval, então vale a pena ficar ligadinho e conferir a participação desse astro que está ressurgindo na música pop brasileira lá em Vai na Fé. E agora eu quero saber de vocês, qual Carnaval em novelas você acha mais marcante? Comenta aqui embaixo se foi algum desses que eu falei ou se foi algum dos que eu não citei nesse vídeo, pode comentar aqui embaixo também. E aquele recado de sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Curta esse vídeo, compartilha, manda para o grupo dos noveleiros, manda para a família, para os amigos, para todo mundo. Um bom Carnaval para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá.